E hoje você vai aprender o segredo master para fazer o seu pé de goiaba começar a produzir ou então ele produzir novamente. Você que está ligado aí no canal sabe que o meu pé de goiaba está produzindo sempre, ele produz o ano inteiro e hoje você vai entender por que. Desde já, já deixa o like aí para a ferramenta do YouTube recomendar mais vídeos desse assunto para você e você dar uma força aqui no canal e se inscreva aqui no canal para você sempre ficar ligado nas dicas e não perder nada nunca. Então vamos lá para o vídeo pessoal. E com o meu pézinho de goiaba vermelha, quem acompanha o canal aí já viu que sempre ele produz, ele produz o ano inteiro aí, inclusive no final do procedimento que eu vou passar aqui para vocês, e eu vou colocar essa parte mostrando ele produzindo também, para vocês terem noção do tanto que ele produz. Então aqui é o fim da produção dele, ele já produziu. Eu vou mostrar para vocês aqui os galhinhos, o que a gente tem que fazer. Primeira coisa que você vai ter que fazer, quando ele já produzir, você tem que tirar esses galhos da produção anterior dele. Então vou fazer a limpeza aqui e vou retirar, está vendo? Ah, mas se eu não tirar esse aqui ele não produz? Não, produz. Só que é bom você tirar, por que esses galhos, eles não tem a mesma produtividade do galho padrão dela, entendeu? Então esses galhos que ficam assim, eu vou ter que tirar todos eles. Tá vendo, hein? Beleza. Aqui a mesma coisa, vou tirar também. Aqui, como você pode ver, várias brotações aqui de produção, que eu vou tirar também. Vou retirar ele. Mas você faz isso de quanto em quanto tempo? Pessoal, eu costumo fazer isso aqui em torno aí de uns 4, uns 4 meses. Meu pé sempre está produzindo. Então eu não tenho muito problema com isso não. Agora é o pulo do gato. Apesar que tem um aqui, que eu esqueci de tirar. Até tirei com o dedo aqui, não tem problema não. Agora é o pulo do gato. O que você tem que fazer, pessoal? Nós vamos incentivar aqui a produção de duas gemas no meio de uma ranificação. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, não tem esse ramo aqui que tem duas folhas? Tá vendo que tem duas folhas aqui? Então eu vou cortar exatamente nessa posição aqui. Nessa posição aqui, tá vendo? De forma que essa raminha aqui, deixa eu dar uma limpeza aqui. Essas duas gemas aqui, elas vão favorecer a geração de novas goiabas. Aí eu vou repetir o processo. Essa aqui também. Então eu vou cortar aqui nessa junção aqui, das duas folhas. Para incentivar o desenvolvimento dessas duas gemas laterais aqui. Ok? Ó as duas gemas lá e cortei o ramo do crescimento dela. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ah, mas esse galinho tá tão novinho, tão bonitinho. Pessoal, se você quer ter produção, é muito interessante que você faça isso. Aqui ó, fazer a mesma coisa também. E você vai fazer isso, pessoal, sucessivamente. Sempre deixando duas folhas. Tá vendo? Porque essas gemas laterais vão ser direcionadas para o desenvolvimento aí de frutos. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar os galhos ladrões. São esses galhos aqui, ó, que eles já estão mais velhos. Eles não produziram nada e ficam consumindo seiva da planta sem ter nenhuma eficiência de nada. Olha só para você ver esse caso aqui interessante, ó. Esse aqui não germinou. Vou dar um melhor ao foco aqui, né? Porque senão não dá. Ele não germinou. Nada na lateral dele. E ele tá aqui só roubando a seiva da planta. Então, eliminar ele também. Esse aqui também é um ótimo caso também. Não germinou. Não germinou. E tá aí roubando a seiva da planta. Esse aqui é esconderijo para o bichinho. Esse aqui é esconderijo para a praga. Mas geração de fruta, nada. Esse aqui eu vou fazer um teste com ele. Cortar aqui também. Tem uma chance muito grande dele dar. Inclusive, eu vou eliminar esse aqui, ó. Esse aqui vai ser um galho ladrão no futuro. Esse aqui também é um galho ladrão, tá vendo? Ele não tem nada, pessoal. Ele não tem gema nenhuma nele. Do lado das folhas. Isso aí vai dar só prejuízo para a sua planta. Nesse caso aqui, ó. Mesma coisa. Outro galhinho ladrão, tá vendo? Esse aqui, ó. Até dá para acreditar um pouquinho. Ou não dá. Outra coisa que você tem que ficar atento é esse aqui, ó. Por que esse aqui não dá? Olha só para você ver, ó. Olha as gemas dele. Como que as gemas estão secas. Essa gema aqui não vai para frente, pessoal. Então você vai ficar com dó aí, mas não precisa ter dó, não. Pode cortar mesmo. Olha aí para você ver, ó. Mesma coisa esse aqui, ó. As gemas laterais dele não vão para frente. Então não adianta. Tem que tirar mesmo. Esse aqui não. Esse aqui já dá, ó. Aqui, ó. Mais um raminho aqui, ó. Tem chance de produzir também. Tirar aqui. Olha só para você ver. Esse aqui é esconderijo perfeito, pessoal. A praga, quando a praga vê isso aqui, ela fala assim. Não, eu estou em casa. É aqui mesmo que eu vou ficar. Mas aqui no cantinho de casa não fica, não. Espero que na casa de vocês aí também não fique também, não. Se Deus quiser. Mas tem que ter essa sabedoria, pessoal, de não deixar esses esconderijos aí na plantinha de vocês aí. Vocês viram aqui o processo de limpeza e de incentivar a sua goiaba aí para começar a produzir? Vou mostrar para você agora a produção sensacional do meu pezinho de goiaba. Beleza, pessoal? Então confira aí agora. Vazinha de 40 litros. Então vamos começar a colheita, né? Esse galho aqui está com bastante, está vendo? Uma. É. A base dele não está muito boa, não. Uma. Duas. Deixar aqui no chão para não ter perigo de tombar. Três. Quatro. Cinco. Aqui, ó. Seis. Sete. Mas tem mais uma goiaba desse lado aqui. Esse aqui não está maduro ainda. Oito. Vamos ver aqui. Nove. Dez. Deixar aqui por enquanto. Onze. Doze. Umas mais altas ali. Vai ser um pouquinho mais difícil de colher. Treze. Umas mais altas aqui. Ó. Umas até caiu. Quatorze. Essa aqui caiu, ó. Vou pegar elas aqui. Opa. Tá chovendo bastante aqui em BH. Olha só como é que encheu a vasilha, ó. E tem muito mais goiaba. E tem muito mais goiaba. Então pessoal, se você gostou do vídeo aí, ó. Deixa aquele like, pois você valoriza o trabalho que a gente tem de fazer esse esforço aí. De mostrar pra vocês as melhores formas de cuidar das suas plantas. E se inscreva no canal aí. Pra você sempre ficar ligado das novidades, saber cuidar das suas plantinhas. E participar dessa família maravilhosa que está se formando aí. Que é a família do cantinho de casa. E eu peço assim, por favor, não esqueça de acionar o sininho aí, ó. O balango dango aí. Porque senão na hora que eu lançar a vida você não vai ficar sabendo. Então é isso aí pessoal. Abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.